Leandro, eu me deparei com um agente químico que possui um limite de exposição ocupacional, mas na hora que eu contactei o laboratório, não tinha método de análise. Como que pode isso? O que eu tenho que fazer nesses casos? Essa é uma dúvida que você tem? Então acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional, certificado e especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional. Eu sou também criador do Método H.O. Fácil Agentes Químicos, um treinamento que vai te deixar 100% seguro e preparado para reconhecer e avaliar riscos químicos na prática, te ajudando a se destacar nesse mercado de higiene ocupacional. E sou diretor executivo da Analytics Brasil, um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional. E no vídeo de hoje do nosso quadro, Analytics Responde, é uma dúvida que vira e mexe. O pessoal me manda lá no Instagram, que é esse aqui, ó, arroba Leandro Magalhães Oficial, falando assim Leandro, estou com um agente aqui que tem limite de exposição, mas não estou achando método de análise. Ligo no laboratório, falo aí que o Analytics não tem método. Já busquei até outros laboratórios e não tem método. Como que faz? Isso pode acontecer? Antes de eu te responder isso, eu quero te pedir para você me dar um like. Por quê? Porque esse conteúdo aqui vai ser top. Porque essa é a dúvida de muita gente. Se você ainda está no meu YouTube e não se inscreveu no canal, você está dando bobeira. Então, embaixo do vídeo aí tem um botãozinho vermelho. Você clica nele, inscreve-se, ativa o sininho que você vai ser notificado de todo o conteúdo de valor que a gente produz aqui. Deixa eu te começar a te explicar esse negócio para você não ter dúvida nessa parada a mais. É o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nossa senhora, começou a ler da filosofar. O que é uma coisa? Uma coisa é uma substância possuir limites de exposição ocupacional. E o que é isso? É o que? Um corpo de cientistas, toxicologistas, estudaram as propriedades toxicológicas daquelas substâncias e averiguaram por diferentes modelos. Eu não vou entrar aqui muito profundamente em toxicologia não, mas existem N modelos de estimativa de limites de exposição ocupacional. Existem desde os modelagens matemáticas, desde digressões de estudos em animais, até estudos epidemiológicos. Não vou entrar aqui, mas o que é o tal do limite de exposição ocupacional? Um corpo de cientistas foi lá, estudou as propriedades toxicológicas daquelas substâncias, os efeitos que essa substância causa no corpo e propôs um limite ao qual eles acreditam que a maioria dos trabalhadores não sofrerão doenças ocupacionais ou vão ter qualquer problema em relação ao seu bem-estar caso estejam expostos abaixo desse valor no seu dia típico. Isso é um limite de exposição ocupacional. E o que é a outra coisa, então? A outra coisa é a parte de método de análise. Método de análise são outras regulamentações, outras agências que vão lá, vão pegar essas substâncias, verificar qual que é o melhor meio de coletá-las, qual que vai ter a melhor retenção, qual que vai dar a melhor sensibilidade, vai chegar no laboratório, vai ver se consegue extrair essa substância do amostrador, se vai ter um limite de quantificação que é a menor quantidade que consegue medir, confiável e pronto. Então, uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Podem ter substâncias, sim, que não têm método de análise, mas possuem limite de exposição ocupacional, mas pode ter o contrário também. Pode ter método de análise de substância, mas não tem limite de exposição ocupacional. Que doideira, né? O ideal nesse mundo, o ideal, tá? É que, sim, todas as substâncias que têm limites de exposição ocupacional tenham métodos de análise, mas, infelizmente, nem sempre isso é verdade, por alguns motivos. Eu vou enumerar alguns aqui. Primeiro, incapacidade técnica. Pode ser que não se tenha tecnologia suficiente para que tenha uma coleta eficiente desse agente em campo. Então, pode ser que já chegou a um limite que, poxa, esse agente aqui não dá para ser coletado, a gente não tem um amostrador específico, não tem um método de análise específico para ele. Então, a gente não consegue analisar. Isso aí é uma das questões. Dois, viabilidade comercial. Existe demanda suficiente para isso? Às vezes, até existe um método desenvolvido pelas agências e tudo mais, mas não tem viabilidade comercial. Ou seja, os laboratórios não implementam esses métodos nas suas rotinas analíticas. Por quê? Não tem demanda. Simples assim. Nenhum laboratório trabalha de graça. Você há de concordar comigo. Você estaria disposto, por exemplo, a pagar 10 mil, 30 mil reais numa análise? Nossa, Leandro, que coisa cara. Como assim? É, mais ou menos isso aí que vai custar para implementar um método. Imagina só que você vem com uma amostra. Uma amostra por ano. Você já parou para pensar? Esse teria que ser o preço de uma análise. Quem pagaria isso? Praticamente ninguém, né? Eu nem falaria praticamente. Ninguém pagaria isso. Mas são alguns custos relacionados à implementação de métodos. Então, isso pode ser que acontece. E tem outras questões que é a questão de demanda de mercado. Às vezes o mercado não tem esse produto em larga escala, esse produto não é tão utilizado e, consequentemente, não existe uma demanda tão grande para serviços de higiene ocupacional frente a esse agente. Então, são algumas dessas razões. Então, uma coisa que eu quero te falar é que pode sim acontecer de ter substâncias que têm limites de exposição ocupacional, mas não têm método de análise. É a vida. Mas você, como higienista, você vai cruzar os braços? Não é isso que eu ensino, por exemplo, no método da Galface Agentes Químicos. Lá no nosso treinamento, eu ensino que higiene ocupacional é a gestão. É fazer gestão de riscos químicos, físicos e biológicos, mas, no meu caso, principalmente riscos químicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. O papel final do higiene ocupacional é gerenciar riscos para controlá-los. E, se a gente não tiver a disponibilidade da etapa de avaliação do risco, a gente tem que partir por outras formas para a gente avaliar ou estimar esse risco. A gente pode ter avaliação quantitativa, que é quando a gente manda para o laboratório, o laboratório faz a análise, está tudo certinho, a gente manda um relatório e aí você consegue comparar com o limite. Esse é o mundo ideal, mas, às vezes, como acontece, a gente conversou que isso pode ser que não esteja disponível. E aí, o que você faz, então? Existem, então, as estimativas qualitativas ou semi-quantitativas. Como assim, né? Que doideira é essa? Por exemplo, existe uma ferramenta que é chamada de control banding, ou control banding, controle de bandas, que, por meio de informações toxicológicas dessa substância, quantidade utilizada e propriedades fisico-químicas dela, como a volatilidade, por exemplo, você consegue estimar quais são os tipos de controle necessários para essa substância. Então, você não consegue quantificar ela, mandar para um laboratório, o que você faz? Poxa, deixa eu ver o control banding aqui, ver quais os tipos de EPCs que eu tenho que utilizar. Eu vou lá no meu anexo 5 do PPR e vejo qual tipo de proteção respiratória que eu tenho que usar, e por aí vai. Essa é uma das maneiras muito viáveis de se estimar essa exposição e já implementar controles. Isso é uma forma muito válida. Outra forma é, por exemplo, você fazer estimativa por modelagem matemática. Isso, hoje em dia, é muito comum. Na AIA existem cursos, livros, materiais diversos que você pode utilizar nesse tipo de modelagem matemática. Então, o higienista ocupacional nunca fica refém só de avaliação. E quem está no método da GAO face agentes químicos sabe disso, né? Que quando entra no treinamento, eu faço uma lavagem cerebral e falo assim, ó, esquece. Se você quer ser valorizado, se você quer ser uma referência, se você quer se destacar nessa carreira, o que você tem que focar não é em avaliação, e sim em gestão. A avaliação é uma das etapas, e geralmente a etapa que gera menos resultado, que dá menos projeção, porque ela é entendida como gasto. Então, a gente tem várias dessas formas que eu estou falando para você aqui, que você pode atuar com gestão. Eu não estou com turmas abertas nesse momento, que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando que você está assistindo, mas eu vou deixar aqui no link aqui embaixo, o link de uma pré-matrícula. Se você quiser ser notificado, quando a gente tiver turmas no método da GAO Fácil, deixe seu nome aqui embaixo, se inscreva nessa lista aí de espera, de uma lista de pré-matrícula, para quando a gente abrir uma nova turma. Por que higiene ocupacional não é medir, medir, medir? É gerir, no caso de agentes químicos, gerir ou fazer gestão de agentes químicos, por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, para a gente evitar doenças ocupacionais, ou agentes que podem causar um mal-estar nos trabalhadores. Então, para se destacar, você tem que ir além da avaliação. Não fique refém da avaliação dos agentes químicos. Eu espero que sim, que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, deixa seu like aqui para mim, aperta essa mãozinha aí, ó, não marra não, aperta essa mãozinha aqui que custa, não vai doer não. Isso vai me ajudar muito, em troca desse todo conhecimento que eu fiz aqui com vocês. Se você está vendo em outra rede social aí, aperta o coraçãozinho, que também vai ajudar. E se você está vendo no YouTube, se inscreva nesse canal. Nós temos conteúdos aqui, semanais, que vão te ajudar muito a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.